A discussão desse projeto, presidente, leva a uma reflexão política. Nós temos que entender o seguinte, o que está em jogo aqui não é relação com outros países, porque nós temos relações com centenas de países. Falar da Venezuela ou de Moçambique apenas é muito pouco. O que nós estamos falando aqui é do fundo garantidor de exportações. O que nós estamos falando aqui é remanejar dinheiro que sai do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. Num país que tem 13 milhões e 700 mil desempregados. Nós estamos tirando o dinheiro do seguro-desemprego. É isso que está acontecendo do FAT, recursos do FAT. O remanejamento é para isso. Não é para juros, não é nada disso. E eu quero dizer a todos o seguinte, se a gente for tratar ideologicamente, a Venezuela tem um saldo positivo com o Brasil em matéria de comércio, que eu quero ler aqui. 2014, 3,5 bilhões de reais. 2015, 2,3 bilhões. 2016, 850 bilhões. E mesmo ano passado, 77 milhões. Ou seja, o saldo é sempre positivo para a Venezuela. Então, quem ganha são os exportadores brasileiros. Essa é que é a verdade. No tempo do Chaves, teve saldos de 4,5 bilhões de reais. E todos estavam satisfeitos. O Fernando Henrique também comprava. Então, isso é uma grande balela. Vi falar da Venezuela ou do regime da Venezuela. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo, senhor presidente, senhores deputados, é o seguinte. É que existe um teto. Então, na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito tem 25 bilhões de saldo. Mas não pode usar, porque existe uma coisa chamada a PEC do teto. E os mesmos que votaram a PEC do teto, são agora os que querem tirar o dinheiro do trabalhador. E eu fui levantar quantos deputados votaram a favor da PEC do teto. 366 no primeiro turno e 359 no segundo turno. Eles votaram a favor da PEC do teto. E eles agora querem retirar o dinheiro do trabalhador para dizer que está tapando um buraco da dívida que os venezuelanos não pagaram. Não, não é essa a questão. Porque, na verdade, o que está se fazendo aqui é para garantir a imagem do país, é para as agências de risco, é para o capital financeiro, é para os investidores estrangeiros não chegarem e falarem, o Brasil não pode garantir. Então, mexer na lei orçamentária anual não é mais possível. Porque os senhores e as senhoras, 366 parlamentares, votaram a favor de achatar o gasto público no nosso país. O fundo garantidor de exportação e aí envolve toda a exportação. Toda a exportação. Porque dá a impressão que o problema é Moçambique, o país pobre da África, ou a Venezuela. Nosso vizinho, não. São todas as exportações. O que é que se faz com os 25 bilhões que existe de saldo no fundo garantidor de crédito? Não pode gastar. Por quê? Porque teve a PEC do teto. Mas está lá garantido. Qualquer exportador, inclusive da bancada ruralista, que está aqui insistindo para votar, quem exporta soja é garantido pelo fundo garantidor de exportação. Quem exporta milho, carne, é garantido pelo fundo exportador. Por isso, não é possível que o Congresso Nacional, num momento de crise como esse, em que o trabalhador é esmagado com o desemprego, ele quer retirar 2,4 bilhões do seguro-desemprego. É essa a verdade dos fatos. Tenho a bondade de vir à tribuna e contestar esses dados. Vocês votam a favor do patronato. Nós queremos votar com os trabalhadores. Não a SPLM. Obrigado.